Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Lançado na manhã dessa terça-feira aqui no auditório da Prefeitura de Santa Inês, o projeto Amigo da Justiça tem como intuito aproximar a população do judiciário. O projeto Amigo da Justiça é uma parceria que o Tribunal de Justiça do Maranhão faz convidando municípios para desenvolverem ações conjuntas em favor da sociedade. Muitas vezes o judiciário trabalha internamente, mas sabe que muitas pessoas estão precisando de apoio, de orientação, de uma possibilidade de acesso. Esse trabalho o tribunal não teria condição de fazer sozinho. Conversar com o município, encontrar forças, encontrar parcerias, ações cumulativas que podem fazer com que a cidadania chegue cada vez mais a todos os cidadãos é o objetivo desse projeto. Saímos hoje daqui com grande alegria pelos diversos municípios presentes concordarem que poderão trabalhar juntos para que a gente possa fazer a sociedade ainda mais cheia de direitos. O projeto tem como objetivo a diminuição de tempo de processos na justiça e também de fazer conciliações. O projeto Município Amigo da Justiça é uma iniciativa do Tribunal de Justiça que visa estabelecer uma parceria entre os municípios do estado do Maranhão para realizar ações de promoção à justiça, ao acesso à justiça, à promoção de políticas públicas voltadas para a população, entendeu? E o município que escolhe uma área e desenvolve um projeto, ao final ele é certificado pelo Tribunal de Justiça como sendo um município amigo da justiça. No caso, então, o projeto tem o intuito de aproximar a justiça com a comunidade? Exato. Estabelecer uma parceria entre os poderes, no caso, o Executivo, os municípios e o Judiciário para com o fim de beneficiar a população. Na ocasião, estiveram presentes advogados e procuradores da região. Bom, o principal escopo desse projeto é fomentar a conciliação, tentar evitar litígios desnecessários, buscar a composição, que como o próprio Código de Processo Civil afirma que a melhor maneira de solucionar os casos é tentando essa conciliação. E que esse projeto irá beneficiar a comunidade de Santa Inês? Bom, como foi bem explanado aqui pelo doutor Alexandre, projetos do município podem colaborar com o Tribunal de Justiça no fomento dessa conciliação. Isso pode melhorar a vida da população em ter que não esperar a toda uma burocracia de um processo judicial, né? Lógico que com todo o auxílio, inclusive da própria UAB, dos advogados, todo mundo buscando a melhor maneira de se solucionar conflitos e evitar litígios desnecessários. Exatamente. O projeto Amigo da Justiça, ele tem o intuito de fomentar a cultura da conciliação para, dentro do que for possível, evitar a judicialização de ações. Obviamente, dentro do que for possível, mas o município que aderia a esse projeto, ele tem a função de orientar os munícipes, dentro do objetivo do projeto, naquilo que for possível para evitar mais uma ação, onde pode correr por mais tempo, então algo que pode ser evitado, no que for melhor para aquele que está com alguma situação, algum problema. Significa algo, assim, de suma importância, certo? De um grande valor relevante para o município de Santa Inês e para os municípios vizinhos, certo? Eu quero parabenizar aqui o Tribunal de Justiça do Maranhão, através, representado pelo doutor Alexandre, por trazer essas informações. Então, hoje, a partir do, por exemplo, que você se adequa, não precisa mais você colher, ter que ir no fórum, certo? No fórum da Justiça, para saber a informação, se você, caso você tenha processo, para saber a informação, como é que está andando o seu processo. De casa mesmo, você acompanha o seu processo, ver como é que está o andamento do processo, que seja estadual, que seja na esfera federal, tem como você acompanhar. E parabenizo também a gestão em si por estar abraçando e estar recebendo e assediando esse projeto aqui, na nossa querida capital do Vale do Pindaré, Santa Inês do Maranhão.